Nota a nota No teu bico encer andas Notas diversas trinando Por ti foram semeadas Gai e vodka tens a ti Pra sempre o fado ligado De onde vens, pra onde vais Tens teu destino marcado Quando Lisboa aceitou O viajento perdido Como do fado gostou Guardou-o como amigo Fora de todas as fronteiras O fado pra longe levaste Pois ele não tem barreiras E assim me conquistaste Gai e vodka tens a ti Pra sempre o fado ligado De onde vens, pra onde vais Tens teu destino marcado Gai e vodka tens a ti Pra sempre o fado ligado Pra sempre o fado ligado De onde vens, pra onde vais Tens teu destino marcado Um o fado ligado Um o fado ligado Obrigado.